Inclusive a reportagem que a Melissa vai trazer agora pra vocês é uma dessas questões. Um paraquedista do exército também morreu durante esse carnaval em consequência de uma briga, uma briga de bate-bolas. Ele foi vítima de bala perdida, o crime aconteceu em Quintino. A Mel vai contar pra gente. Fala, Mel. A tragédia em plena brincadeira de carnaval aconteceu aqui na esquina das ruas Mendes e Cupertino, em Quintino. No local, há uma sede do grupo de bate-bolas chamado Sai Quem Pode. E foi no momento da saída dessa turma fantasiada de Clóvis que houve uma briga e na hora da confusão teve até tiros. Os disparos foram para o alto, mas um dos tiros acertou um dos frequentadores. A vítima de bala perdida foi Magno da Silva, de 21 anos. Ele, que é paraquedista do exército, amava o encontro de bate-bolas e também estava vestido com a tradicional roupa colorida. No momento dos disparos, Magno estava bem aqui nesse canto quando foi atingido. Ele levou um tiro no abdômen e caiu aqui, em meio a pedaços de madeira e garrafas de vidro quebradas. O jovem chegou a ser levado para o Hospital Salgado Filho, mas não resistiu. Quem conhecia o rapaz contou que ele era calmo e evitava confusão. Uma coisa assim que é uma festa que é para todo mundo curtir, se divertir, entendeu? Aconteceu uma coisa dessa, entendeu? As pessoas, hoje em dia, é muito difícil. É uma tragédia, né? Porque o garoto novo, 21 anos, uma vida pela frente, perder a vida assim durante uma festa. Deveu mulher com filho, tudo. E a menina estava grávida, com nove meses. Estava grávida, nove meses. A festa dos bate-bolas começou às oito horas da manhã de sábado e se estendeu até a madrugada, que foi no momento em que houve a confusão. Aqui no chão a gente vê os resquícios dessa festa. Foram disparados muitos fogos e foram consumidas muitas bebidas alcoólicas. Os moradores ficaram assustados com os tiros. Eu só vi gritos, não sei. Foi muito grito, muito, entendeu? Correndo, não sei. Deu para ouvir os tiros? Claro. Só não ouvia quem não queria, né? E depois que Magno foi baleado, a festa acabou. Segundo a polícia militar, os oito tiros foram disparados em dois momentos. E podem ter sido feitos por milicianos que atuam na região de Quintino. A divisão de homicídios procura imagens e testemunhas que possam identificar os homens armados. Ah, é uma questão cultural. Ah, é um costume do subúrbio do Rio de Janeiro. Mas, pelo amor de Deus, não é o primeiro ano que a gente mostra. O ano passado, quem se lembra? Marcaram uma briga de bate-bola pela internet. A briga aconteceu e deu vítima também. Todo ano é a mesma coisa. E eu te falo, está policiamento reforçado na Zona Sul? Está. Tem turista, tem mais gente por lá? Está. Mas cadê o pessoal que fica investigando, que tem gente armada no meio do bate-bola? De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da capital, o inquérito foi instaurado. Eles estão tentando ouvir vítima e também procurando imagens de câmera de segurança para tentar apurar quem teria atirado. De onde partiu o tiro que matou o Magno Jorge Vieira? Que eu repito, tinha 21 anos apenas, tá? A perícia de local foi realizada e o corpo foi encaminhado ao IML. Neste momento, agentes estão em diligência em busca de informações. Eu acho muito difícil naquela região ter câmera de segurança, mas como tem muita câmera de segurança espalhada por tudo quanto é lado agora, pode ser que a polícia tenha sorte. Agora, vem pra mim. Eu prometi hoje de manhã. Dudu, põe no ponto aí. Lembrando que, na sexta-feira, a gente mostrou essa imagem aqui. Coloca no ponto bate-bola lá, ó. Pode soltar o áudio, ó. Se vir na nossa direção, nós estamos preparados. Essa porra aqui, vai conosco aqui, ó. Perdão pelo palavrão. Pode voltar pra mim, ó. Aí, ó. Perdão pelo palavrão essa hora, feriado, tem criançada em casa, mas pode não mostrar pra vocês que rola na internet os caras armados de fuzil. Esse daí falou que era da cidade de Deus, a polícia não consegue comprovar, pode falar que é de onde quiser também na internet. Mas é preciso fazer investigação pra não morrer gente como morreu, né? Ele falou isso na sexta-feira e acabou registrando o fato no domingo, tá?